A CIDADE NO BRASIL Elining! É, δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η χουβέρνα Έρχομε να τέσω, είπαμε κύριοι Έρχομε να σε πάσεις Μένουμε ασφαλείς Ε, π***, μου γάμω Ρε π***, τι λέμε Με μαλάκα, εγώ ξέρω ότι πας κατά κύρι Πού ξέρεις που το έτσι πάρεις Κράτο δικό μου Νε το έλεγε ότι είμαι ροπαγιάζικου Νε το έλεγε Θα μας θα κατέψει η εμερα μάλακα όλους Δουλεύουμε αύριο! Δουλεύουμε! Vai continuar praís de bairro E que você vai parar de bairro Que você vai parar de bairro Não quer dizer que não faria de bairro É claro, não é o sinal de bairro 氏 de aceita É claro Ele tem uma neveira reto-pô E ele vai lá É claro, não é o sinal de bairro Por que não é? Não é o sinal de bairro O piso este 1 replays sempre apais também é intereste Pôso não apais Para acabar com ele, eu vou pô por que este Sim, mas é normal. Você está em normal. Ele está aqui. Níquo, não se desculpe. Você não se desculpe. Você não se desculpe. Sim, não se desculpe. Agora, eu vou falar. A fã se desculpe. Mas isso aqui está. E estamos falando sobre o práfico.